Ele não pensa, né, velho? É, Zan, boa. É agora, Zan. É isso aí, Zan. Boa. Boa, boa. É, é isso mesmo, é isso mesmo. É, fala do Fábio. Fala do Fábio, fala do Fábio. Fala do Fábio, ele, ele consegue falar do Fábio. Olha a cal que ele deu, a cal que ele deu. A gente tava jogando bem pra caralho. A gente tava bem pra cacete, velho. Olha o time como é que tava, brilhando pra caralho. Aí chega a bosta do maconheiro e fala... Não me invadir, não me invadir. Não tem a capacidade... Mas você é uma moeba. Se você é uma moeba, não posso fazer nada. Eu sou uma moeba, eu sou. Tava três caras derrubados, três caras derrubados. Eu vi, eu vi, eu vi, três caras derrubados. Eu vi, eu vi, três caras derrubados, eu vi. Aí, obrigado pelos guerreiros, aí. Olha, olha aqui, olha só, e não sei o que. Eu queria saber por que eu morri, não tem ninguém do meu lado. Se você maldoeu, eu invadi. Bapunheiro da cara de vagabundo, filho da puta. Morreu os dois que nem uma moeba pros caras que estavam nas costas, porque é burro e fica... Olha a ideia do cara. Olha a ideia do cara. Olha a ideia do cara. Vamos invadir. Eu invadi. Do nada eu tava sozinho. Eu tava sozinho levando o filho do cara na escada. Meu senhor amado. É, boa, é isso aí, Daknes. Bota pra foder, jogou demais. Pelo amor de Deus, tô jogando uma mijada com esse time. Pelo amor, sereno.